Música Está disponível na internet a consulta do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2015 e também das declarações residuais dos anos de 2008 a 2014. Um milhão e meio de contribuintes fazem parte desse primeiro lote, que vai pagar no total R$ 2,4 bilhões a partir do dia 15 de junho. Para saber se faz parte desse primeiro lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. De Brasília, Leandro Alarcón.